É! Eu vou até a senha um pouquinho Eu vou até a senha um pouquinho Eu acho cheio Eu vou até a senha um pouquinho Sim, você tem Vou pegar esse agora Esco Esco Chasera é uma flor Desenha um matinho Ai, ai, que calor Desenha como um pássaro E ai, Lu Nossa, que calor! Ô, Lucas, aqui é dia! Ai, que delícia a piscina! Ufa, vai estar um calor aqui! É, que pena não dar pra gente ir lá no clube, gente! Que pena não dar pra gente ir de novo! É, que a gente não tem dinheirinho! Ai, eu vou estar sério! Hum, moça, vai lá! Derruba ele, João! Derruba ele, João! Derruba! Isso, vai lá! Nossa, de cara bonitão! Vai lá! Derruba ele, João! Derruba! Vai lá! Isso! É! Uhul, vai lá! Isso! É! Eu sou bom mesmo! Ô, Lucas, tá muito calor! Muito calor! Ai, calor extremo! Muito calor! Lucas, te dão uma ideia? O quê? A nossa piscininha de prática, pequenininha! Isso! Vamos lá! Pera aí! Nossa, que desenho lindo que ele fez, gente! Olha! Perfeito! Pra um verão gostoso desse! Vambora! Vamos lá pra piscininha! Uhum! Vamos matar então a piscininha! Quando que tiver calor, aí pede pro seu papai fazer uma piscina! Se não dá pra comprar uma piscina, só inventar uma piscina de madeira! Vou fechar a piscina de madeira! Vou fechar a bolsa! Vamos na piscininha! Uhul, calor! Olha, Lucas! A nossa piscina virou uma piscina gigante! Ué! Uhul! Virou... A nossa piscina virou uma piscina gigante! Até o João Bobo veio! Moça! Foi surpresa pra nós, mamãe? Vai! Uhul! Tá gostoso aí, Lucas! O João Bobo veio porra! Agora ficou difícil! Olha aqui, pai! Oh! O João Bobo me empurra! O João Bobo não vale empurrar, não! Ah! Agora dá pra me deitar na minha chama de piscina! Olha lá! Ah, que delícia! Ah, que delícia! Ah, que delícia, mamãe! Nossa, voltou somado de coco! Ah! Mamãe também quer entrar aí! Ah, seu João Bobo! Foi você que me jogou no chão! Toma! Toma! Foi você que me jogou no chão! Uhul! Chegou! Ih, bebeu água! Bebeu água! É a culpa do João Bobo! Uhul! A nossa piscina cresceu! Ai! Cheguei água pelo nariz! É o João Bobo! Ah, seu João Bobo! A culpa é sua, né? Toma, seu Milão! Ah! 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 Ele pulou fora da piscina! Olha lá! Ele fugiu! Isso! Agora deixa eu deitar, que eu quero repousar! Ah! Ah! Não! Essa água tá com gelo! Tô gelado demais! Não precisa ter feito isso, não! A minha eu não vou jogar, não, mamãe! Não! E eu quero era pra beber depois! É! Que delícia! Eu também quero deitar aí na piscina pra me refrescar! Massagem, Lucas! Você vai machar pro papai? Tá bom! Ai, eu vou... O que aconteceu? Foi o João Bobo? Foi o João Bobo! O que é isso aqui? Ah, é o bico da mangueira do Lucas! Vou deixar aqui! Qual amiguinho aí que gosta de se refrescar na piscina nesse dia de calor? Amiguinho! Ufa! Super legal! Se você tá gostando do vídeo de piscina, deixa o seu joinha e se inscreva no canal! E nos siga lá na onde, mamãe? No Instagram, que é canal do Lucas Vasconcelos! Que legal! Talvez os amiguinhos não podem ir no clube, mas podem inventar brincadeira dentro de casa! É, com uma mangueira d'água! Uma piscina, uma mangueirinha... Uma mini bacia! Seja louco, você tomou banho na bacia! Você pegou uma bacia também, mamãe! Amiguinhos! Eu vou dar uma sonequinha! Pode dormir, tá? Papai vai cuidar de você! Pai, dorme de nariz! Virou sozinho, Lucas! Foi o João Bobo! Foi o João Bobo, Lucas! Ah, foi o João Bobo! Fica aí! Ah, eu tô molhando a mamãe! Vem, Lucas! Foi o João Bobo, Lucas! O João Bobo falou assim, Essa cama aqui é de adulto! Quê? Essa cama aqui é de adulto! Eu quero beber sua água! Ó, quem mandou você jogar a sua fora? Ah, não, Luda! Não aguenta dois, não! Fura! A minha outra água gelada! Cadê ele? Agora nós tô sem água gelada pra beber! Olha isso! Fala, ó o João Bobo, mamãe, igual foguete, ó! Olha lá! Mergulha ele, mergulha ele! Tenta mergulhar ele, papai! Vai, papai, tenta! Mergulha, Lucas, pro João Bobo! Esse João Bobo, ele é muito velhão! Tá bom! Vai, pula em cima dele! Bebeu água? Vai, sobe! Sobe em cima do João Bobo! É o cowboy, vai! Sobe, cowboy! Sobe em cima do João Bobo! Igual como tem cavalo! Assim, ó! Olha lá! Amiguinho, que gostoso! Vai, ajuda ele, papai! Ajuda ele! Vai, Lucas, sobe! Sobe no João Bobo, cowboy! Vai, Lucas, sobe! Vou soltar! Vai, senta no João Bobo, pra eu sentar! Entra! Bebeu água! É assim, ó! É assim, ó! Olha lá, ó! Olha lá! Segura, João Bobo! Segura, pião! Bebeu água, vamos lá! Uau! Vem cá, João Bobo! Vem cá, João Bobo! João Bobo! Foguete! Tchum! Olha lá, Lucas, ó! Eu consigo... Ai! Eu quero tentar abrir! Eu achei que eu tinha dominado o João Bobo, vai! Vira! Eu não acredito que tem, né? Não! Não vai ir! Vai, desafio! Passa daí, mamãe, ó! Passa daí e tenta subir em cima do João Bobo, vai! Vai! Vai, Lucas! Pode ir! Pode ir! Ih! Caiu! Vai, vai! Vai! Sobe! Sobe! Ih, caiu! Já era! Ó! É assim, ó! Ih! Ai! Ai, que delícia! Ai! Ai! Cadê minha boia? Cadê a mamãe? O quê? Ai! Nossa, e o João Bobo me deu uma nega! Seu João Bobo vilão! Oi! Amiguinho, brincar na piscina é super legal, né, mamãe? Muito legal! Eu tô vendo que vocês estão brincando e mamãe tá aqui fora! Cala, ó! Vou prender lá! Tá com o João Bobo, mamãe, ó! Ih, uh! Oi! Uau! Segura! Segura o João Bobo! Não dá pra segurar o João Bobo! Ele é o mais esperto que tem, mamãe! Verdade! Segura o João Bobo! Ah! Essa água aqui agora tá quente! Ai! Agora sim, deixa o papai descansar! Isso aqui é uma verdadeira vida de rei! Né, mãe? Isso! Aí o Lucas fica o João Bobo e o Pico Caboia! Ai! E eu quero entrar, então... Hã? Pode dar licença! Ah, não! A mamãe vai entrar! Cabe a mamãe aí? Ah, Linha! Com certeza! Essa boa é... Ah, é! Cabe a mamãe, a piscina é grande! Vai! Sobe, Lucas! No João Bobo! Sobe, Lucas! No João Bobo! Ah, vai afundar! Ah! Mamãe, vai afundar! Não vai aguentar não! Não vai aguentar não, Lucas! Vai afundar! Aguenta! Esse! Vai aí, naufragão! Tchibu! Eu falei que não aguentava! Amiguinhos, super legal! Vocês fiquem todos com Deus! E até a próxima! Tchau! Fui! Tchau! Amiguinhos, fica todos com Deus! E tchau! Amiguinhos, fica todos com Deus!